Vale a responsabilidade, o brilho dos atletas pela instituição, como eu falei antes, a responsabilidade maior de um jogo desses sempre vai ser daquela equipe que tem mais tradição, que tem uma torcida por trás dessa equipe, que busca resultados maiores dentro de uma competição a nível nacional, não tendo o mérito do Mogi, mas a nossa equipe, e aí o jogar em casa, o não ter tido bons resultados tinha muita responsabilidade em relação a esse jogo, mas ao mesmo tempo tirou um peso, infelizmente, que não é bom mas aquele da responsabilidade também de buscar ainda o objetivo da manutenção, é aquela parte emocional que eu falo e isso acho que fez com que os nossos atletas tivessem uma condição, uma qualidade melhor de jogo, né? nos permitiu a fazer um bom resultado, poderíamos ter feito até mais gols, mas a gente saiu satisfeito desse jogo E agora vocês pensam em que tem duas partidas ainda pra frente, né? E naquela coisa que a gente já conversava durante a semana e você, pelo menos, manter essa base sempre nesse pensamento de, pelo menos, elevar ao estímulo Tem que ser E mais uma vez, por trás da gente, tem a instituição Não tem como eu criar situações como todo mundo quer, e eu também quero, mas desde que esteja em condições de jogar, colocar o inimigo da base É muito, é, muita responsabilidade e no final tem o resultado do jogo Nós vamos agora contra o Botafogo, a equipe praticamente campeã, né? Aonde nós temos a grande responsabilidade de fazer um bom jogo como nós fizemos aqui Se a gente puder ganhar da equipe campeã, é mais um alento que tem nessa reta final do campeonato Dá pra agradecer a esses 605 torcedores que apareceram hoje aqui? E foi o que eu falei no início do jogo, né? Antes de entrar no campo Nós temos que respeitar esses torcedores que estão em campo É lógico que alguns com muitas cobranças, que é normal, é natural, e aí a gente tem que entender Mas o respeito tem que ser muito grande, porque num dia de sexta, onde tem o jogo da seleção Você pode ficar em casa, tomando sua cervejinha, com sua família, com os amigos E eles virem a campo ainda, aplaudir, incentivar esse grupo, a gente tem que respeitar E foi isso que os atletas fizeram, respeitaram esses torcedores com uma boa apresentação e um bom resultado Então, Sérgio, pra uma sexta-feira 13, tá de bom tamanho essas 3 a 1, né? Tá, infelizmente não é o que nós queremos, porque esse resultado, infelizmente, não nos dá a condição de brigar ainda pela permanência Mas nós temos que, a cada jogo, fazer isso, valorizar cada vez mais o nosso torcedor e o nosso clube, né? A instituição que é centenária e tem que ter bons resultados Pelo menos, como eu falei, pra um resto de competição, a gente ter uma lente maior, ter bons resultados Pra gente acreditar no futuro próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau